Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora lá fazer um franguinho delicioso para o almoço junto comigo. Eu tenho aqui um peito de frango, esse peito de frango ele é pequeno, eu vou colocar aqui e vou temperar aqui mesmo na frigideira. Eu vou colocar aqui um fio de azeite para o tempero, vou ralar três dentes de alho, esse alho é um pouco grande, já ralei, vou colocar aqui por cima. Vou ralar um pedacinho de gengibre, assim mais ou menos, já ralei o gengibre, agora eu vou colocar aqui. O gengibre ele dá um sabor muito especial na comida pessoal, principalmente em carne e frango. E vou espremer um limão, um limão pequeno, vou espremer assim entre os dedos para a semente cair aqui na minha mão e não na panela. Ó, tá vendo? Vai ficar aqui ó, semente. Vou espremer outra banda. Quem quiser pode colocar só meia bandinha, eu gosto muito do sabor do limão no frango, por isso eu coloco o limão inteiro. Pronto, facilita muito para não cair a semente. Agora eu vou colocar uma colher de chá de sal. Agora eu vou misturar bem o frango aos temperos e o limão. Vou ligar o fogo. Agora eu vou deixar ele cozinhar, vou deixar ele ficar bem sequinho. Ele vai secar o líquido do frango e eu vou mostrando para vocês aí o passo a passo. Quando ele for secando, ele vai ficar bem douradinho, aí eu continuo, eu tiro ele e continuo a receita. Olha aí o quanto eu criou de água no frango, do próprio frango. Agora eu vou mexer aqui e vou deixar secar essa água. Aí quando essa água secar, eu vou deixar o frango dar uma douradinha. Já secou, ó, todo o líquido. Agora sim, começou a dar uma douradinha. Aí eu vou deixar aqui só uns 3 minutinhos dourando, para mim tirar e colocar as outras coisas da receita. Pronto, pessoal. Já passou os 3 minutinhos, já dei uma leve douradinha. A gente não precisa deixar dourar muito não, porque senão o frango vai ficar seco, entendeu? Vai ficar duro. Aí agora eu vou tirar aqui da panela e vou reservar. Pronto, já reservei o frango. Aqui na própria panela, eu vou colocar uma cenoura, uma cenoura média. Meia cabeça de brócolis. Meia abobrinha. Meia cebola roxa. Meio pimentão vermelho. E meio pimentão amarelo. Vou colocar 100ml de água, para ajudar no cozimento. E vou deixar cozinhar esses legumes por uns 5 minutinhos. Não vou deixar cozinhar muito não, para eles não se esmagarem, certo? Passou os 5 minutinhos, eu vou colocar aqui uma pitada de açafrão. É menos de meia colher de chá, certo? A mesma quantidade de páprica. Menos de meia colher de chá. Meia colher de chá rasa de pimenta calabresa. E meia colher de chá rasa também. Menos de meia colher de chá de pimenta preta. Misturar bem os temperos. Ah, pessoal, eu amo comida colorida. Quem gosta de acompanhar aí meus vídeos sabe. Sempre que eu vou fazer uma comida assim, cheia de cores, para mim é uma maravilha. Eu amo, como com os olhos. Porque pense numa coisa que eu acho linda, é comida colorida. Espero que vocês gostem desse vídeo. Acompanhe aí, se inscrevam no canal, tá bom? Tem vários vídeos legais aí. Espero que vocês acompanhem, gostem, deixem seu like. Comentem aí, para saber se vocês estão gostando dos meus vídeos, tá bom? Vou deixar aqui passar 3 minutinhos. Para me colocar o frango. Agora eu vou colocar aqui em cima o frango. Vou misturar e deixar passar aqui uns 5 minutinhos. Pronto, pessoal. Já passou os 5 minutinhos. Agora eu vou colocar aqui um vidrinho de leite de coco de 200 ml. Um creme de leite, 200 gramas. E 200 ml de leite com uma colher de maisena. Ou amido de milho, né? Agora eu vou mexer, misturar tudo. E vou deixar cozinhar agora até ficar bem cremoso. É bom provar, ver se tá bom de sal. Se não tiver bom de sal, a gente coloca mais um pouquinho. O sal é a gosto, né? Quem gosta muito salgado, coloca muito sal. Quem gosta pouco, coloca pouco. Quem gosta mais ou menos, coloca mais ou menos. Porque em caso as comidas não são muito salgadas, então eu coloco pouco sal. Eu tinha colocado no frango o sal, né? Coloquei só uma colherzinha de chá. Mas eu vou deixar ferver bem aqui e vou experimentar. Se precisar, eu coloco mais meia colherzinha de chá. Olha como o caldo já tá ficando bem grossinho. O bom de colocar a maisena é por isso. Porque não fica aquele caldo fino. Fica um caldinho grossinho, ó. Começou a ferver agora. Já tá ficando grossinho. Eu dei uma provada e realmente precisa mais de um pouco de sal, ó. Eu vou colocar menos de meia colher de chá de sal. No meu gosto aqui, né? Cada um coloca o gosto da preferência. Pra não ficar muito salgado. Aí eu coloquei uma colher de chá, né? No frango. E agora menos de meia colher de chá pra colocar no caldinho e pegar nos legumes também. Pronto. E pra finalizar, não poderia faltar, né? O meu queridinho e maravilhoso, delicioso que eu amo, coentro. Aqui eu tenho coentro e tenho cebolinha. Colocar cebolinha também. Pra ficar ainda mais colorido e mais gostoso. Gente, vocês não sabem a alegria que eu tenho quando eu chego no supermercado que tem coentro. Porque aqui onde eu moro é muito difícil você encontrar. Eu só encontro em um lugar. E é muito difícil também ter. Quando tem, eu trago os pacotinhos quase tudo que tem. Dessa vez eu fui, só ficou três ou foi quatro pacotinhos lá. Porque é muito difícil. E eu não gosto de salsinha. Eu só gosto de coentro. Cebolinha é mais fácil de encontrar, mas o coentro não. Aí quando eu encontro, eu esbanjo, né? Aí eu meto o pau fazer receita. Pra colocar o meu coentinho. Porque quando eu não encontro, é como se faltasse um alimento em casa. Porque eu gosto de colocar coentro em tudo. Olha só como fica lindo, né? Esse prato. A panelada de comida bem colorida. Maravilhosa. E essa foi a nossa receitinha de hoje, pessoal. Eu espero muito que vocês gostem dessa receita. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixe seu comentário, compartilha. Comenta aí se você gostou dessa receita. Vê outros vídeos aí. Tem muito vídeo legal aí no canal, tá bom? Muito obrigada por ter assistido o vídeo, pessoal. Vou colocar aqui no prato. E espero que vocês aprovem. Deus abençoe. Obrigada por ter assistido o vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Ainda é fervendo. Vou colocar aqui nessa tigelinha pra vocês verem. De pertinho. E olha aí, pessoal. Que maravilha. Um pratinho delicioso. Até mesmo pra gente se aquecer nesse inverno, né? Que aqui é frio. E a gente tem que comer uma comidinha assim, quentinha. O bom é a gente fazer e acompanhar com um arrozinho. O arroz branco. Mas eu esqueci de fazer o arroz antes de fazer a receita. Pra acompanhar, né? Colocar aqui. Pra vocês verem. Mas aí vocês sabem, né? Vocês fazem aí. Faz com um arrozinho branco. Uma batata palha. Come com o que quiser e do jeito que quiser, né? A gente tem que comer as coisas do jeito que a gente gosta. E essa foi a receitinha, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Um abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E aí